Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux que está com mais de uma hora de aula de BTRFS e o mini curso de atributos no Linux onde você vai aprender a explorar mais recursos nos sistemas de arquivos. Links na descrição desse vídeo. Bom, então nós estamos na segunda parte da nossa série ZFS vs BTRFS que vocês viram que na primeira parte eu debati onde os dois têm recursos iguais e nessa eu vou debater onde um tem diferencial do outro, onde um sobressai o outro. Ok? Trata desses recursos assim. Só que antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Se você não é inscrito no canal. Então, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então, bora lá. Vou começar com o ZFS. O primeiro recurso que eu gostaria de tratar, que eu acho que é um dos mais interessantes aí, que ele sobressai o BTRFS, é o volume de armazenamento dele, a capacidade máxima de armazenamento em volume, em volume manager. Porque o ZFS não é somente um sistema de arquivos, ele é um sistema de arquivos em volume manager. O limite máximo de armazenamento do BTRFS, como um sistema de arquivos de 64 bits, ou seja, 2 elevado a 64, é de 16 exabytes. Enquanto que o ZFS, como um sistema de arquivos de 128 bits, ou seja, 2 elevado a 128, ele é de mais ou menos 256 zettabytes. Ou seja, armazenamento pra caramba. Vocês têm noção? Não dá nem pra imaginar o que é isso, né? Tipo, tão grande que é. Agora, já imaginou um sistema de arquivos em 10 elevado a 100? Tipo, um sistema de arquivos Google FS? É, somente pra eles contrair. Mas, aqui tem um certo problema. Não adianta eles terem esse armazenamento todo, se eles vão estar limitados ao VFS. Porque apesar que o BTRFS é 2 elevado a 64, e o ZFS 2 elevado a 128, o VFS é limitado a 2 elevado a 63. Ou seja, o limite máximo de armazenamento diz 8 exabytes. O mesmo limite máximo do NTFS e do XFS. Então, assim, não adianta nada ter todo esse limite de armazenamento que eles têm, sendo limitado ao VFS. Enquanto no melhorário VFS, a gente não vai exufruir de todo esse limite de armazenamento que eles têm. Há certas melhorias que estão acontecendo no VFS. Por exemplo, o recurso IOCTL, que era exclusivo do BTRFS, foi para o VFS, permitindo que outros sistemas de arquivos também possam executar deduplicação. Tanto que o XFS já tem esse recurso de deduplicação, pode fazer deduplicação do XFS com o BTRFS. E agora basta simplesmente implementar nos outros sistemas de arquivos que pode integrar deduplicação com o BTRFS. Por exemplo, o Samba mesmo, ele possui o VFS dele próprio e eles querem modernizar o VFS. Tanto que a gente pode ver isso no Fosdem desse ano, que eles mostraram isso, que eles querem modernizar o VFS do Samba. Aí a gente pensa, pô, que legal, então se modernizar o VFS do Samba, logo a gente vai poder usufruir isso no VFS do Linux. É aí onde a gente se engana, porque o Samba está sob o GPL3, enquanto que o Linux sob o GPL2. E as duas redes sociais são incompatíveis, então não significa que vai poder incorporar as melhorias e as modernizações do VFS do Samba no VFS do Linux. Ou seja, o que o Linux vai ter que fazer? Reinventar a roda. Entendeu? Então assim, não vai adiantar nada. Essa ideia do projeto GNU e da fundação do software livre, de GPL ser incompatível com GPL, é ó, uma bosta. Mas eu espero que melhorem o VFS do Linux, né? Pro bem dos sistemas que a gente utiliza. Tem outras coisas que a gente vê que o VFS limita o sistema de arquivos, até na questão do malting points, vocês podem ver aqui na wiki do BTRFS. Então é esperar melhorar o VFS, é o jeito. Ou surgir alguma coisa nova, né? Segundo recurso que eu acho interessante do ZFS, que eu acho que ele sobressai, o BTRFS, é a questão de criptografia transparente. É, tá, o BTRFS já tem alguma coisa, se você olhar no comando Mounts dele, tem alguma coisa como criptografia. E, bom, a própria wiki do BTRFS, no site oficial deles, né, tem aqui nessa parte onde eles estão em desenvolvimento, ou planejam desenvolver, que é a questão do cripto ZFS, uma coisa assim. Infelizmente, isso no Linux ainda, digamos que é um pouco atrasado, né, essa parte de criptografia. Até o Ayr Millen falou, a gente foi na conversa em privado, ele disse o seguinte, né, que assim, acho que parece que o principal cara que cuidava da parte de hash, na Glibc, ele saiu. E isso atrasa o Linux. O Linux tá em certa parte atrasado com isso. É o que eu volto a falar na questão da Muscle, né, estão adotando esse hash, né, dollar sign to be dollar sign. Inspirado exatamente no Bcrypt do OpenBSD, que o OpenBSD também implementa em outros recursos dele. Então, assim, é interessante estar inspirando-se no grande da criptografia, que o OpenBSD, pra mim, é um dos maiores da criptografia, para implementar em outras bibliotecas do Linux, né, e assim a gente poder usufruir no Linux. Isso é interessante. Então, assim, é o jeito de esperar pra isso acontecer. Pode ser isso aí até um grande salto pro uso da Muscle no Linux. Quem sabe? É esperar. Bom, então esses são os dois recursos que eu acho que os EFS sobressai o BTRFS. Se você conhece algum recurso dos EFS que ele sobressai o BTRFS, deixe aqui nos comentários, tá bom? Mas assim, eu já vou avisar, gente, sem paixão, sem coisa de fanboy, sem coisa de chita, tá? Se não, assim, se tiver esse tipo de comentário, vai ser excluído. Eu não vou deixar isso aqui. Eu vou ficar por aqui, que o vídeo já tá ficando grandinho. Se eu for falar agora dos recursos do BTRFS, o vídeo vai ficar muito grande. Então, deixa isso pra um próximo vídeo, tá bom? E volta a pedir. Se você gostou desse vídeo, curte aí, pra dar uma força pra nós. Compartilha com os amigos, pra eles também ganharem mais conhecimento sobre o BTRFS e o EFS. E se eles tiverem até mesmo conhecimento de alguma coisa que eles acham interessante, que acham mais interessante do que no BTRFS, que eles também possam comentar aqui. E se não é inscrito, eu volto a pedir. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E não deixe de conferir os meus cursos que estão na Udemy, tá bom? Tanto o curso de migração para Linux, quanto o meu curso de, na verdade, mini curso de atributos no Linux, beleza? É isso aí, forte abraço e falou! E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom?